A cantora Luísa Sonzá recebeu hoje a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. Animada, ela compartilhou o vídeo do momento nas redes sociais. No registro, Luísa aparece dançando e cantando antes de receber a vacina, apontando para o braço, bota. Bota, bota, bota aqui. Ela ainda diz, incrédula, olhando para a seringa, sei asterisco-ralho, eu vou vacinar. Enquanto recebia o imunizante, a cantora falou, eu tô sentindo, hein? Ai, que gostoso. Em seguida, comentou, nossa, nem dói, né? Na legenda da publicação, a cantora exaltou o Sistema Único de Saúde, SUS, e pediu a saída do presidente Jair Bolsonaro. Como eu queria que mais de 500 mil pessoas tivessem tido a oportunidade que eu estou tendo hoje. É uma mistura de muita felicidade, mas também de muita dor em saber que poderia ter sido antes. O meu muito obrigado a todos os profissionais da saúde. Vocês nos salvaram. VAC e NEMC. E não esqueçam da segunda dose.